Olá amigos, meu nome é Luiz Ru Rivas, autor do livro Evangelho Fácil. Nós estamos falando nessas videoaulas sobre a visão do Evangelho de uma forma ilustrada e fácil. Vamos falar agora sobre o período das trevas, o que aconteceu em nosso planeta. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, pela psicografia do médium Chico Xavier, o período das trevas durou 1260 anos. Vamos ver na ilustração. Após a vinda de Jesus, o Cristo, ele vai continuar enviando por mais seis séculos diversos mensageiros para implantar o Evangelho na Terra. Depois desse período, durante 1260 anos, o planeta vai entrar no período das trevas, também conhecida como a besta do Apocalipse, onde todo tipo de crimes serão realizados no nome do Cordeiro. Será denominado, então, isto, a besta do Apocalipse. Nós tínhamos visto que seis séculos antes de Jesus, a equipe de espíritos puros responsáveis do planeta enviou diversos mensageiros para começar a fazer uma limpeza psíquica, trazer as noções do Evangelho na Terra. Sócrates, Aristóteles, Platão, o século de Péricles e, em Oriente, Buda, Confúcio, Lao Tse e outros mensageiros começavam a fazer uma nova etapa de espiritualização do orbe. Então, vem Jesus. Após Jesus ter deixado o código nas suas bem-aventuranças para não nos tornarmos espíritos puros, durante seis séculos, ainda a espiritualidade continuará enviando para fixar as noções do Evangelho na Terra. Então, vamos destacar aqui, e eu diria também, a figura de Francisco de Assis, que seria nessa encarnação João Evangelista, com o Apocalipse, mas talvez a figura mais importante, a partir do ano 33, que Jesus já desencarnou, é a figura de Paulo de Tarso. É graças a Paulo e a sua obra e seu trabalho em que nós, hoje, conhecemos o cristianismo, porque Paulo saiu pelo mundo todo, mundo conhecido, para começar a divulgar o Evangelho. Depois de Paulo, os primeiros cristãos, durante séculos, três, quatro séculos, foram perseguidos, mas eles divulgaram em todo o Império Romano a mensagem de Jesus. Até nós chegar a um momento trágico, quando o cristianismo, de ser uma religião, vamos falar uma filosofia, uma doutrina, de perseguidos, o Império Romano assume ele e torna-se religião do Estado. Olha o crime. A partir desse momento, os cristãos, que eram amantes do Cordeiro, da luz, vão ser amantes das trevas, vão começar a perseguir, ser intolerantes e começar a matar em nome de Jesus. Olha que coisa. O homem que vem ensinar-nos o amor, vai os humanos usar o amor para desculpas, para matar e odiar o outro. A última grande tentativa, segundo Emmanuel, é na equipe dos Espíritos puros, trazer o seu último grande enviado para com ele, junto aos povos dos desertos, juntar-se e ainda manter as bases do Evangelho. Esse grande enviado seria Maomé. Maomé, na visão falada por Emmanuel, foi preparado, treinado no mundo espiritual e é um dos discípulos de Jesus que viria à terra para poder resgatar o Evangelho, em oposição a Roma, que já se estava pervertindo. Então, a partir daí, começa o trabalho de Maomé. Seu começo, com humildade, foi ótimo. Ele começa a fazer trabalhos muito bons, de controle, de disciplina, mas há um momento em que Maomé entra em outro estágio e não consegue cumprir totalmente sua tarefa de vincular o Evangelho e se formar-se uma nova doutrina, que seria amanhã o Islam. Começa, então, o ano 610 até o ano 1870, o período das trevas, com a formação do papado. No ano 610, começa, e aí a partir daí, as guerras santas, a luta pelo bem, pelo amor, começa a luta entre as duas grandes forças, os que deveriam resgatar o Evangelho e os que deveriam estar falando do Evangelho vão se enfrentar. As guerras santas, é o período das trevas. Logo vem a inquisição, que se impõe em nome de Jesus, a morte de outras pessoas. Vem as pestes, as perseguições, a caça-bruxas, enfim. No período das trevas, o papado estágio mais corrupto que já viviu o nosso planeta. Por mais que Jesus, durante períodos, envia Francisco de Assis, envia Lutero, finalmente, no período final, envia Allan Kardec. São três grandes discípulos de Jesus enviados no período das trevas e o Kardec é que vem no período final para dar início a uma nova etapa, já fazer os pré-anúncios de que as trevas estavam terminando e a Terra estaria começando a entrar em um novo momento. Esse novo momento vai ser um período de transição, onde o planeta vai começar a expurgar do seu orbe espíritos mais densos, complicados, trevoços. Um, dois séculos seria o processo de limpeza. E a partir daí começa a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas vamos observar aqui um outro detalhe. Chegamos, finalmente, no ano de 1800. No livro Cartas e Crônicas, o Espírito Humberto de Campos, pela psicografia do Chico Xavier, ele nos conta que estamos acima da Europa. E no mundo espiritual, existe uma comunidade onde estão todos os guias espirituais de todos os países do planeta. Uma espécie de nações unidas, sendo que é do planeta. São os guias do orbe, os responsáveis das humanidades. Eles estão todos reunidos e, acima de todos eles, está o Espírito da Verdade, que vai falar assim. Estamos no primeiro de janeiro, na madrugada do primeiro de janeiro do ano de 1800. Napoleão Bonaparte, acima da França, está já encarnado, já é o imperador. E ele, durante o sonho, ao se desdobrar do corpo físico, vai ser levado até essa reunião. E o Espírito da Verdade vai chamar a Jan Hus. Jan Hus foi um sacerdote da Checoslovaquia que traduziu a Bíblia ao checo. Ele queria pregar o Evangelho para as pessoas mais simples, no seu idioma, foi queimado na Inquisição. É um dos precursores da Reforma Protestante. A este Jan Hus, que amanhã será conhecido como Allan Kardec, Jan Hus, futuro Allan Kardec, vai se encontrar nessa reunião com Napoleão Bonaparte. E Jesus e a equipe de Espíritos que comandam a verdade, Espíritos da Verdade, vão falar assim. César, Napoleão era Júlio César, Alexandre Magno reencarnado. César, assim como no passado nós te chamamos para ajudar na divulgação do Evangelho, porque Júlio César expandiu a latinidade, facilitando a expansão do cristianismo. Novamente você está sendo convocado, César, para você abrir as portas a este meu discípulo, que é o que será Allan Kardec, para que a Boa Nova volte. Então, tua tarefa, César, é unificar, ajudar os povos europeus, solidarizar-se com eles, fazer uma única grande nação. Este era o projeto que hoje existe mais ou menos já na União Europeia. Isto já era uma planificação do ano 1800, dado a Napoleão. Mas, o Espírito Napoleônico se encontra fora do corpo com Jean Rousse, conversa com eles, ele acorda na manhã seguinte e diz assim, meu Deus, ele acorda, teve um sonho impressionante. Imagina, estavam aqui os guias da humanidade. E ele diz assim, vou criar os estados napoleônicos. Oh, meu Deus! Porque o trabalho era a unificação da Europa, como um povo só, uma nação só. E aí começa, então, o período de lutas. E Napoleão, desde o ano 1804, quando Allan Kardec finalmente reencarna em Lyon, quatro anos depois, até 1815, até Waterloo, começou todo o seu processo belicoso de lutas e expansão. Ele não deveria invadir mais povos até chegar à Rússia, onde foi o momento final. Então, o que acontece? Esse processo era para abrir as portas do francês, para que quando o livro dos Espíritos chegue na Terra, a humanidade tivesse um acesso fácil. Mas, apenas foi um pouquinho adiado. Então, meus amigos, nós estamos aqui, terminando as nossas aulas do Evangelho Fácil. Porque, com a volta do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, é que a grande equipe de Espíritos puros vai nos trazer, Espíritos superiores, vai nos trazer, de uma forma entendível, desdobrada, todas as bem-aventuranças. Será a forma que a gente tenha de acesso à doutrina de Jesus. Melhor entendido, é claro. O Evangelho Fácil 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 Tchau.